Quadro BG Mais, já pensando no almoço de Páscoa, hoje a gente vai te mostrar uma receita deliciosa, que pode ser a sobremesa, hein? É o bombom na travessa com morangos, que imagem! Vamos ver! No BG Mais de hoje, a gente traz pra você uma sobremesa que é uma delícia e é super fácil de fazer. Vai ser um bombom de travessa de morango, muito fácil e muito gostoso. E essa receita, gente, foi a Carol mesmo que inventou, adaptou de outras receitas. Fui, fui pegando duas ou três receitas, vendo qual o sabor ficava mais gostoso e assim eu vou ensinar pra vocês. Para o creme branco, você vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, 500 ml de leite, duas colheres de sopa de amido de milho, três colheres de sopa de leite em pó e uma barra de chocolate branco. Aí a gente vai adicionar o leite condensado direto na panela. Adiciona primeiro o amido de milho pra ser bem diluído, né? Daí vai mexendo até tirar todos os gruminhos. Depois de adicionado, 50 gramas de leite em pó. Depois que estiver totalmente diluído, adiciona uma caixinha de creme de leite. E mexe também. E por último, 500 ml de leite. Depois o creme totalmente diluído vai levar ao fogo por 15 minutos, mexendo sempre em fogo médio pra baixo, pra não empelotar. E por último, a gente vai adicionar uma barrinha de chocolate ou 90 gramas pra ele saborizar e ficar mais gostoso. Agora a gente vai pro creme de chocolate. Isso mesmo. E a gente vai adicionar os produtos na panela e vai direto no fogo. Para o creme de chocolate, você também vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, 200 ml de leite, duas colheres de sopa de amido e duas colheres de sopa de chocolate em pó. Depois que está tudo diluído, é só acrescentar o chocolate e mexer da mesma forma. De preferência, chocolate em pó 50%, pra ele ficar mais pretinho e não ficar tão doce. Depois de mexido bem, aí é só adicionar uma caixinha de creme de leite. E por último, 200 ml de leite. Mexe bem e leva pro fogo. Por mais ou menos uns 12 a 15 minutos, até ele ficar na consistência bem cremosinha. Depois do creme ir pro fogo, ficar pronto, esfriar por 4 horas. Agora é hora de montar o nosso bombom de travessa, né Carol? Pra finalizar, a gente vai decorar com morangos. Decora também da forma que você achar mais bonito. Dá pra fazer também com uvas, que fica muito gostoso, né? Pode ser aquelas uvas verdes grandes. Tira o caroço e adiciona. Vai dar cerca de 500 gramas a 600 gramas daquela uva pra fazer uma travessa dessa. Se tem uma combinação que dá super certo é morango com chocolate, não é? E quando a receita é fácil ainda assim pra fazer, ótima dica pra você. Ou na Páscoa, no domingo, ou quem sabe hoje à noite. Uma sobremesa boa, um geladinho aí no final do dia, que delícia, hein? Muito legal!